Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 10 mil cópia beleza para tentar pegar esse item galera é aqui nesse mapa mas certo galera só tá funcionando em servidor VIP então você vem aqui cria um é grátis beleza tá grátis vem aqui cria o seu servidor e entra no seu servidor VIP aí você entra por aqui beleza entra no servidor VIP vai dar certo galera vai ser rápido fácil simples de pegar o item beleza então galera vou entrar aqui no servidor eu já tô aqui certo e que você tem que fazer uma coisa simples e fácil galera só vim aqui ó nesse círculo aqui certo e vai aparecer isso aqui free você vai clicar aqui em free vai aparecer aqui free clica aqui tá de novo vai carregar para vocês galera só vim aqui resgatar o item beleza sucesso o item já é seu certo só fazer esse espaço aí equipe o item se quiser que for beleza aqui está o item que nós acabou de ganhar beleza skin linda que eu tô certo galera simples e fácil de tá pegando esse item aí mas só tá funcionando em servidor VIP beleza então que o servidor VIP ali é grátis entra pelo seu servidor VIP e resgata o seu item beleza galera então é isso vou tá deixando o link do item link do mapa descrição desse vídeo beleza galera e quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau